Antes que se torne uma solteirona gorda e flácida. Isso nunca você vai ver. Silêncio, pessoal. Silêncio. A Ross quer dizer umas palavrinhas. Obrigada, Ben. Eu queria propor um brinde ao Grant e à Julia. O quê? Tá bom, deixe-me a cara. Deixe-me a cara. Você gostou? Não. Você está... Deslumbrante. O quê? O que foi? Ah, Grant. Esse seu namoro com ela foi muito tumultuado. Espero que não esteja correndo para se casar com a Julia. Como um modo de me esquecer. Eu... Eu... Ai, meu pai. É um carro seu. É melhor eu voltar. Grant. Esse é o nosso jantar de ensaio. A gente vai se casar amanhã. Eu preciso saber se ainda sente alguma coisa pela Andy. Eu preciso saber se ainda sente alguma coisa pela Andy. Eu preciso saber se ainda não tem coisa que se casar com a Julia. Isso é o nosso jantar em